Olá pessoal do canal Olá pessoal Nós o Tamuíno Estamos aqui Barragem do Arroio Duro Barragem do Arroio Duro Camacuã, damos uma paradinha aqui pra pegar um pouquinho mais de chuva no lombo Porque não para mesmo Nós ia pescar Agora eu vou pescar com chuva e tudo Só que daí eu vou tirar a roupa Vou ficar só de calção Pra molhar menos roupa E vou pescar E aí pessoal? E aí? Dá um joinha aí pro canal Deixa o like Deixa o likezinho aí Inscreve, compartilha Beleza? Beleza Vai pro canal Pessoal aqui de Camacuã Pessoal aqui de Camacuã Cadê a Cris? Dá um joinha aí Cris Beleza? Vamos dar uma panorâmica aqui no lugar Agora eu vou mostrar pra vocês onde é que tá o peixe Que eu já vi Tá lá Tá lá o peixe lá Se não tiver lá tem um mercado Que eu já passei ali tem peixe Se não tiver desse lado pode falar do outro Porque lá também tem água Deixa eu ver o escudo aí amor Aí Aqui Vira aí Pra cá Pra cá Pra cá Tarará Beleza Vamos dar um Vamos chegar mais perto desse pessoal aqui Dá um oi pra galera aí Dá um oi pra galera aqui Dá um oi pra vocês aí Pra depois nos marcar vocês lá no vivo Qual é o nome de vocês aí? Rangel Lion? Leão? É Lion é bravo Thundercats Thundercats Oh é isso aí Beleza galera Beleza E nós do tamo indo né amor? Tamo indo agora tomar o mate Tamo indo pro mate Tá valendo Beleza pessoal? Beleza Beleza